Qual é o maior defeito de um engenheiro ou engenheira? Eu sou Eduardo Micael e na sacada de hoje eu quero falar justamente sobre um tema que é muito pouco discutido no nosso meio de engenharia, sobre os defeitos de um engenheiro. Eu acho muito importante a gente discutir e debater esse tema, então deixa nos comentários sua opinião também, porque é algo que pode te ajudar aí na sua trajetória profissional para que você não incorra nesses erros, assim como muitos colegas nossos de profissão da engenharia, não importa qual seja a engenharia. E só para deixar claro, essa é a minha opinião particular, que quando eu mudei de profissão eu notei isso como o principal defeito do profissional de engenharia. E para mim, então, o principal defeito é a falta de habilidade com gestão de pessoas, gestão de recursos humanos e relacionamento interpessoal. Eu acho que isso se dá principalmente pelo fato do engenheiro ser da área de exatas e na faculdade ser muito estimulado e muito bem, convenhamos, a parte de raciocínio lógico, de cálculo, eu acho que falta justamente o desenvolvimento das habilidades de humanas. Eu, como vim da área de humanas, eu tive muitas disciplinas e também exercitei, fiz alguns cursos, então eu acho que todo engenheiro deve estudar um pouquinho a respeito de gestão de pessoas, quem sabe até fazer uma pós em gestão de recursos humanos, vale muito a pena para o engenheiro como um líder. Na posição de líder que o engenheiro tem, essa é uma habilidade essencial. E o que muitos não entendem é que líder é diferente de chefe, são duas coisas totalmente distintas. E o engenheiro tem que ser líder, não chefe. Se você acha que você tem que ser chefe, você está pensando errado, vale a pena você pegar e rever os seus conceitos, porque um chefe não é um cara que vai e estimula os seus funcionários, o chefe vai lá e manda, o líder não. O líder estimula a sua equipe, motiva e faz com que os seus colaboradores, a sua equipe, trabalhem prazerosamente em prol do mesmo objetivo como um time. E outra coisa muito comum que eu já vi, e que eu acho que muitos de vocês já ouviram pelo menos uma vez, é aquela famosa frase, Ah, se fosse pra eu ensinar, eu mesmo faria, entendeu? Então o cara acha que vai lá perder tempo ensinando, mas ele está ganhando tempo, porque ele está preparando a sua equipe, mas ele acha que ele está perdendo, porque senão ele poderia ele mesmo estar fazendo. Ele perde um tempinho agora pra ganhar lá na frente, é isso que ele tem que entender. E um último ponto que eu queria destacar, que eu vi muito disso quando eu estava no mundo corporativo, trabalhando em construtora, e serve pra todas as engenharias, é a forma com que os engenheiros tratam seus subordinados. Todos que estão abaixo dele, é muito comum que o engenheiro trate de forma rude, de forma a desmerecer a posição que essa pessoa está, seja até mesmo seu estagiário, só que ele não lembra que ele já foi um estagiário um dia. Então, não importa quem seja, qual cargo, qual posição social uma pessoa esteja, tem que ter humildade acima de tudo, e tratar todos de igual pra igual. Cada um tem as suas habilidades, seus pontos fortes e pontos fracos, isso é normal. Então, não adianta só um engenheiro achar que ele tem que tratar bem quem está acima dele, ir lá, bajular, puxar o saco. Até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente está hoje em uma posição, amanhã a gente está em outra posição, em outra empresa, e o mercado é muito pequeno, acreditem nisso. Você, na sua área, na sua engenharia, você com certeza vai encontrar pelo menos uma pessoa que você se relacionou durante um estágio, é muito comum isso acontecer. Então, procure manter o bom relacionamento, manter o seu networking sempre ativo e crescente, como eu já falei em algumas sacadas anteriores, isso me faz lembrar que já está acabando a nossa websérie Sacadas de Engenheiro e me deixa profundamente chateado. Mas eu prometo que na sequência vem coisa muito legal também, como as Sacadas de Engenheiro, que muitos de vocês estão gostando. E se você tem alguma dica, alguma sugestão pra alguma próxima websérie aqui nossa no YouTube, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que a gente fizesse, compartilha com a gente e faça parte dessa comunidade chamada Blog da Engenharia, nosso mundo da engenharia. E se você curtiu o episódio de hoje, deixa o seu like, deixa os seus comentários, a sua opinião, e a gente se vê na próxima sacada.